Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje estou trazendo mais um aplicativo aqui, mais uma dica muito interessante E a dica de hoje galera vai para você que já tentou usar ou já usou o sistema automático de ganhar seguidores no Instagram Usando o aplicativo o site e tentando adquirir seguidores no Instagram também começou a seguir muita gente Isso já aconteceu comigo e é claro testando aplicativos para vocês, eu testei um aplicativo que era para trazer aqui para o canal Mas como o aplicativo não funcionou na minha opinião, não funcionou da maneira correta, eu não indiquei, eu não fiz vídeo indicando Porque para mim o aplicativo não é recomendável, ele me deu seguidores sim, mas eu segui mais do que ganhei seguidores Para vocês terem uma ideia, está aí em 6000, por aí, em 6000 que eu estou seguindo e isso não é legal E por isso que estou trazendo esse aplicativo aqui para vocês aí deixarem de seguir essas pessoas aí que são fantasmas e não seguem você de volta Tá legal? Vamos lá, eu vou estar abrindo o aplicativo mais um, eu vou mostrar ele aqui na Play Store Vou mostrar ele aqui a aparência dele aqui, porque ele está em português, o nome do aplicativo está em português Mas aqui na Play Store está em inglês, beleza? Então é esse aplicativo aqui, um follow for Instagram E você vai fazer o download aí, o link está na descrição Vou estar abrindo o aplicativo para vocês, antes disso vocês podem ver aí Já está aí em 5000 downloads já realizado com a nota de 4,3 Está bem avaliado, eu gostei muito do aplicativo porque na verdade esse aplicativo aqui ele pensa galera Ele pensa na segurança do seu usuário e eu vou explicar o porquê já já Primeiramente quando vocês baixarem o aplicativo, você vai logar aí na sua conta do Instagram Pode ficar tranquilo que ele não salva seus dados Pode ficar tranquilo que é só para ele dar acesso e deixar de seguir, tá bom? Pode logar aí tranquilamente, depois que você logar ele vai escanear a quantidade de pessoas que vocês seguem Vocês podem acompanhar aqui, já fez isso aqui para mim Já fez o scan e aqui está a primeira página inicial para vocês E aqui tem algumas informações, a primeira aqui é não seguidores, que é essa que a gente vai usar, tá? Que é mais interessante Seguidores mutuos são pessoas que seguem em grupo você E fãs são as pessoas que você não está seguindo Eles te seguem mas você não está seguindo, tá bom? Eu não estou seguindo o pessoal que está me seguindo agora galera Por conta que eu estou usando esse sistema, então eu vou perder todo esse pessoal aí que eu não quero seguir, tá? E depois eu vou começar a seguir essa galera que está me seguindo aí, tá beleza galera? Então aqui tem a lista branca que não tem nenhum, eu penso se você quer deixar de seguir E beleza galera, então vamos partir para o primeiro passo, vamos partir para o tutorial mesmo E a gente vai estar abrindo a primeira opção aqui, tá? Aqui é onde eu vou explicar para vocês a questão da segurança O Instagram galera, se você fazer algo automático, tipo deixar de seguir ou ganhar seguidores muito rápido Além do padrão que vai quebrar os protocolos do aplicativo, se você seguir muito rápido, né? Ele vai bloquear sua conta temporariamente Assim mesmo, se você deixar de seguir automaticamente muita gente, ele vai bloquear Então pensando nisso, o aplicativo deixou aí um número, né? Por hora Ou seja, são 50 pessoas que você vai deixar de seguir automaticamente por hora, tá legal? Para isso, para proteger a sua conta Então em uma em uma hora você pode estar deixando de seguir 50 Você pode achar que é pouco mais importante que não vai bloquear sua conta Eu estou usando esse aplicativo aqui galera, eu fiz o teste a semana toda para ver se bloquear minha conta E não aconteceu uma vez por causa desse modo de segurança que é interessantíssimo E por o aplicativo ser gratuito, é claro que tem essas propagandas que vocês já viram aí algumas abrir Mas isso não vai interromper em nada, não vai entrapalhar em nada o processo, tá bom? O aplicativo também funciona em segundo plano, isso eu já achei bem interessante Outros aplicativos não funcionam quando você faz a opção Seleciona a opção de deixar de seguir, ele fica aqui Se você sair, ele para Esse não funciona em segundo plano, então você pode sair no botão home E voltar tranquilamente, tá bom? Então eu vou selecionar aqui nessa opção aqui para você deixar de seguir É isso, desativar 50 computador comercial Seleciona e ele está fazendo aí automaticamente, deixando de seguir pessoas Você pode selecionar aqui, eu vou selecionar no botão home aqui Acabei de sair, estou na página inicial, vocês vão ver aqui Vocês estão acompanhando aqui as notificações das pessoas que estão deixando de seguir Continuar funcionando em segundo plano e eu posso estar mexendo no meu telefone Tranquilamente que não vai atrapalhar, tá? O processo galera Então, o aplicativo é muito bom sim, eu super recomendo para vocês Se vocês desejarem baixar, o link está na descrição E isso galera, foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou abrir o aplicativo aqui mais uma vez Vou voltar aqui um pouco mais Eu espero que vocês tenham gostado do aplicativo, gostado da dica aí Se gostou, eu queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, tá bom? Deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito Caso você queira sair do aplicativo, você pode vir aqui nessas opções aqui Seleciona aqui na lateral, deixa eu voltar aqui um pouco Seleciona aqui para voltar Seleciona assim, nessas três pontas, nessas três barrinhas ali E aqui tem a opção alterar a conta, tags populares, né? E pelo Twitter, né? E a opção aqui embaixo disso aí, tá galera? E nada que vai atrapalhar muito O aplicativo é muito bom e eu super recomendo E muito obrigado, galera, ele tem a opção paga Se você quiser comprar, é só selecionar essa opção aqui Que você vai comprar o aplicativo pago e sem uma propaganda, tá legal? Então é isso, tamo junto sempre, valeu e tchau, tchau